Centro Integrado Gestão de Crise, sábado, registra caso fome infetado, Covid-19, a moto que não é atosida, a maioria é a capital dele. Sábado, semana, lhe disse o comunicado à imprensa, sala, situação, Centro Integrado Gestão de Crise, detetado fome, caso Covid-19, a moto que não é atosida, a maioria é a capital dele. Com posto e adili na in atosida, rua nulo resenito, no município selo na in rua nulo resenito. Total caso detetado fome, sábado, nem, mane, hamutuk, na in rito nulo resenito, feto, nulo resenito, entre, tinan, san nulo resen, rua, tolima nulo resen, sia, hamutuk, na in atosida, tolo nulo resen, sia, ca por cento, sen nulo resen, tolo, ponto, sia. Caso detetado fome, ia sábado, semana, nem. Proporção, caso sintomático, hamutuk, por cento, hat, ponto, hito, enquanto caso recuperado, hamutuk, na in atosida, hito nulo resen, neng. Total caso ativo, toloram lima, fulan, junho, hamutuk, na in rihun, rua, atos, hat, hito nulo resen, tolo. No caso confirmado, cumulativo, loram lima, fulan, junho, tinan, neng, surahusi, loram, rua nulo resen, ida, fulan março, tinan, rihun, rua nulo, hamutuk, rihun, hito, atos, neng, lima nulo resen, sia. Total teste PCR e a laboratório nacional, hamutuk, rihun, san nulo, nen nulo resen, gualu, ho, detalho, vizilancia, cintinela, rua nulo resen, lima, resteio, ba, contacto, rua nulo resen, sia, retreio, aleatorio, atos, ruaneng, vizilancia, saihuse, cerca, sanitaria, município, dili, atos, hito, san nulo resen, hito, viagen internacional, na in san nulo resen, gualu, folo, ia quarentena, hamutuk, na in san nulo resen, ida. Total teste PCR e município Siraceluk, no Raiwa, usi, loram, hát, fulan, juniu, handesang, Raiwa, hospital nacional, hamutuk, antus, lima, hito, nulo resen, hito. Equipa cobertura, ba, RTTL.